Ei, chegam, chegam Opa! Eu tô vendo vocês aí Oi! Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Aqui, agora Aqui, ó Aqui é o alho Aqui é, não sei Que que é isso, mãe? Sal Sal, e esse? Tempero, cominho E esse é frango E esse? Salsinha Salsinha, primeiro eu vou colocar Esse, né, mamãe? Esqueci, gente, agora Gente, gente, vai fazer Nugget Agora eu vou colocar o alho Tá certo, mamãe? Tá certíssimo Então eu vou colocar aqui Tudo, né, mamãe? Isso, coloca tudo Agora a gente vai A mão Ai, que vergonha Tá gelado Ai, é Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, minha Que vergonha Ai, tá gelado Tá gelado Escreve Escreve o meu canal Então minha mãe Vai fazer o livrinho E Tchau Ah, tchau não Agora a gente vai colocar É, o tempero Pronto Ah, é a Salsinha Ihhh É, meu Deus do céu Eu vou cortar Agora eu vou fazer isso Tentou muito Tá De perto de mim, tá? Só que você não vai Cai Isso é saudável Isso não engorda Porque quem está fazendo dieta Minha avó, então As suas mães Seus pais Seu tio Seu avô Não tem problema Isso, você pode comer À vontade E alegre Então Agora a gente vai Misturar Aí a minha mãe vai Fritar, tá? Né mãe? Botar no forno Ah é A gente não vai fritar não, esqueci Aqui gente Aqui É a cor Ah é gelada Acho que assim Pegadinho aqui Embaixo A gente não tem problema Ela tá geladona Ai Ela tá muito tortura Assim gelada Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu não é Quete ou assim Já faço não Então pessoal Gente, minha mãe Já fez Então a gente Já pode fazer É tudo Você quiser É Nuvem Agulíris Tudo 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 Então eu vou O que é isso? Aveia 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 em flocos Aveia em flocos De eco Que nojo Eu quero fazer assim Pronto O que eu quero é fazer Churros 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 Tá muito grande, meu marco tá muito grande demais, agora tá boa Vou pegar outro Fazer bem? Eu vou fazer acrílico Oi pessoal, é, então agora eu já acabei minha mãe Bem! Eu não tô indo aqui não Olha aqui, tá tudo potinho, né mamãe? Isso Então eu vou fazer bem Uau, olha aqui gente, tem muito Essa mágica é muito legal Gente, eu te enganei, olha aqui, tá por cima do outro Né gente? Beijo A gente vai colocar na saco Eu vou sentar Não, eu não vou comer isso E o que você achou filha? Bom Gostoso? Gostoso? Dá joinha Dá joinha pra valer Dá joinha Dá joinha pra valer Inscreva-se Inscreva-se Inscreva meu canal Inscreva meu canal Dá uma curtida Tchau